Em nome do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. Amém. 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 Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Amém. 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 Segundo ou pela terceira vigília, felizes serão se assim nos encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação de hoje, o paraíso. É a continuação do mistério da cruz que nos leva pelo caminho do céu. Irmão Lúcia em apelos da mensagem de Fátima. É impossível contestarmos a realidade do céu, pois a Sagrada Escritura, em várias das suas passagens, Nola revela. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o gênero de calúnias contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Mateus 5, de 11 a 12 Só negam a eternidade celeste aqueles que não querem travar árduas lutas contra o pecado, como bem nos assevera nosso Senhor. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição. Mateus 7, 13 A mensagem de Fátima, revelação particular que possui o selo de autenticidade da Igreja, leva-nos a considerar as realidades eternas e a seguir pelo caminho do céu, por meio da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Consonante com o conteúdo das aparições, reconhecemos a santa escravidão de amor como a forma mais perfeita de veneração da Virgem Imaculada, que seguramente nos levará à visão beatífica de Deus. No céu, não padeceremos nenhum mal corporal ou espiritual, pois toda a glória inundará a nossa vida. Estaremos completamente felizes na posse do sumo bem que é Deus, contemplando-o, amando-o e louvando-o, sem nenhum embaraço. Uma felicidade impossível de descrever, assim como nos diz São Paulo. Ouvidos jamais ouviram, olhos jamais contemplaram. 1 Coríntios 2, 9 Como explicar a imensa alegria de uma associação de bem-aventurados que se encontram mergulhados em Deus, imersos na luz do seu divino amor, onde o conhecimento é pleno? Imaginemos como será o encontro com Maria Santíssima, momento este em que nos apresentaremos como os seus escravos de amor? Aqui na terra possuímos tanta doçura ao lembrarmos-nos nela, e no céu não teremos ainda maior felicidade ao contemplá-la face a face? Tudo o que mencionamos sobre as alegrias que gozaremos no céu não tem comparação com a visão beatífica de Deus, onde o conheceremos como Ele nos conhece. Toda aventura consistirá na posse de Deus, onde a alma será plenamente saciada. É de suma sabedoria desprezarmos os bens perecedouros da terra para gozarmos dos bens supremos e eternos que nos traz o paraíso. Como havemos de alcançar esta bem-aventurança? Despojando-nos do que há de mal em nós, e dedicando-a à Santíssima Virgem uma verdadeira devoção, cujas principais características são Uma devoção interior, partindo do espírito e do coração, tendo uma alta estima por Nossa Senhora, advinda do conhecimento das Suas grandezas e do amor que lhe dedicamos. Uma devoção interna, cheia de confiança no seu imaculado coração, tomando-a como refúgio habitual em todos os males do corpo e do espírito. Uma devoção santa, levando-nos a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Virgem Mãe de Deus, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, A obediência cega, oração contínua, mortificação universal, pureza angélica, caridade ardente, paciência heroica, mansidão e sabedoria divina. Uma devoção constante, consolidando a alma no bem e sendo persistentes nas práticas devocionais, onde faremos oposição ao mundo, com as suas paixões, modas e máximas. Oposição à carne, com seus apetites e paixões, e oposição ao demônio, com as suas tentações. Uma devoção desinteressada, isto é, inspirando-nos na busca de Deus e de sua Santa Mãe, através do desprezo de nós próprios. Como verdadeiros devotos de Maria, não a serviremos por espírito de interesse, mas sim a amaremos, nas securas espirituais, nas doçuras e fervores, unicamente porque ela merece. Não nos esqueçamos de que o ofício principal de Maria é o de nos conduzir a Deus. Oremos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Virgem Maria, Mãezinha, leva-nos ao céu. Mãezinha, Mãezinha, data e serão